E aí seus puto, vamos para mais um vídeo de Ticket que eu não tenho muita sorte, mas eu juntei alguns aqui para ver se isso muda. Espero pegar algum acessório dourado que eu não tenha, porque ultimamente só estava vindo repetido e só bosta, porque eu não preciso, não vem nada de bom, queria que fosse mais rápido, mas eu vou ver se quando eu editar aqui eu coloco mais rápido, mesmo se a voz bugar um pouco, mas foda-se, caralho, vem nada. Eu já juntei já algumas vezes, mas às vezes eu nem gravava, mas nunca vinha nada, os acessórios que eu pego assim, às vezes eu nem estou gravando e vem, é, aí quer ver que hoje eu estou gravando e não vai vir nada? É foda, é foda, é foda, é foda. Pô, bom chatão ficar jogando de 10 em 10, não é novo? É igual o pá, ainda bem que cada vez mais eles estão melhorando essas coisas, o pá acessório, o personagem, o link lá, puta que pariu, até colocar todos no 10 era foda. Caralho, velho, será que vai vir nenhum? Porque eu tenho o ticket dourado, mas no ticket dourado nunca vem nada, velho, o ticket arrombado, velho. E eu estou assim, falando no vídeo, mas não sei se vou continuar com isso não, porque é ruim pra cacete, velho. Mas, porque sempre eu coloco o vídeo só com a música no fundo, daí fica meio paia, tá ligado? Mas, de vez em quando eu vou tentar, assim, conversar e pá. Ó, caralho, velho, brilhou. Ah, não! Será que vem outro? Caramba, velho, eu não acredito, velho. Ô, tá foda, velho, só vem esse acessório do caralho, mano. Ah, que arrombado. Filho da... Mano, mano, como é que pôde, velho? Eu tenho cinco, velho, cinco. Gold Chap Power. Não estou acreditando, velho. Mano, eu peguei ele até no ticket bronze já, velho. Você tem ideia, ticket bronze eu peguei acessório dourado. Eu não estava gravando, óbvio, porque na época eu nem estava postando vídeo no canal. E porra, mano, você vai jogar ticket bronze, você acha que vai brilhar? Não, nunca. E brilhou. Tem uma vez que um colega meu pegou um cinco estrelas no ticket bronze de personagem também. Caralho, velho. Quinto, mano. Aí vem outro. Pô, mano, brilha de novo. Ó, esse livrinho aí eu estava precisando, então ajuda. Vai, vai, vai. Bom, acho que não vai brilhar mais, não. Vou jogar os 15 últimos. Esse 10x vai vir, vai vir. Confia no pai. Não. Triste. Decepcionante. Nesse cinco eu não acredito que não vai vir. Ai, ai. É, não vejo. Bom, mas, tipo assim, pelo menos brilhar brilhou, né, velho? Porque é difícil de vir. Agora, esse dourado aí. Vamos ver o primeiro 10x. Não. Não, 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 não. Não. É muito difícil esse ticket brilhar, cara. Ai, não. Ah, mas eu estou acostumado já. Depois que eles mudaram esse ticket dourado, assim, ele é aquele 4x5, né, que tinha antes, que era um coloridão. Aí ele, eu nunca peguei nilo. Não, peguei cinco. No evento de aniversário que tinha, eu juntei. Porque tinha que pegar muitos, muitos tickets. Aí eu peguei, mas eu peguei um acessório laranja repetido, que eu tenho três. Agora, o personagem tem aquela esperança, né, velho? Que vem mais... É mais chance de vir um novo, né? Aham, cachorro. Ó, vai brilhar. Ih! Vem um novo, vem, vem. Ah, vai se foder, mano. Mayuri, velho. Eu tenho esse puto. Ó, não tem, não. Caramba, velho. O novo, mano. E veio outro ali, o Tof. Mano, mano, mano. Uai, velho, podia jurar que eu tinha esse cara, velho. Até Skypei de raiva, mano. Aham. Então tá bom, né? Caramba, velho, foi dois ainda. Ah, faltou esses três aqui. Filho da mãe. Ah, mano. É, pelo menos já vem um novo. Um novo e um repetido. Começamos bem. Agora não vai brilhar mais. Não tem jeito. O Brave, cara. O Brave, eu tenho esperança, porque é um dia que brilha pra cacete, né? Vamos lá. Não vai brilhar, não. Vamos pros 10x mesmo. Que assim é coisa de boiola. 10, 10x de Ticket Brave. Quanto será que vai vir? Nenhum. Nenhum. Ah, cacete. Começamos mal agora. Mais um 10x. Tem que brilhar, velho. Pelo menos uns 5, 5 estrelas, né, não? Vamos lá. Não vai vir, não. Nossa. Mano, era o Wise. Eu Skypei, velho. Oh, cacete, mano. Ah, não. Caguei no vídeo, mano. Nossa senhora. Só no Skype seria lindo, velho. Olha. Caralho, esse... Esse... Arrombado aí, que é um doidão da porra aí. Caramba, mano. Sempre quis ver esse personagem só porque ele é... Assim, diferentão, tá ligado, cara? Gindei, velho. Sempre quis ver esse puto. Mayuri. Vambora, vambora. Eu não quero saber mais não, velho. Vem um novo aqui e eu tô feliz. Esse... Nossa senhora. Ó, o nó brilhou de novo. Que isso, velho. Isso não. Eu tenho todas as redes, velho. Escutei a voz dela, eu já fico triste. Eu escutei a voz dela, eu fico triste. Eu tenho todas, mano. Tipo assim, eu acho que... Não, eu não tenho a de Natal, eu acho. Mas, assim, o que vem no Ticket, eu tenho todas. Ai, ai. Odeio ela, velho. Nossa, o personagem fudido. Tipo, no jogo, tá ligado? Essa aí, né? No anime, né? Outros que ele. Ah, achei que ia brilhar de novo, velho. Isso é louco. Já fiquei um bom tempo sem pegar o personagem no Ticket assim, velho. E é complicado. Mas... Sem zinho, já brilhou algumas vezes. Então tá ótimo. Nossa, três estrelas. Ah, mentira, velho. O Aizen, caralho, mano. O Aizen de novo, velho. Que isso, mano. Quem que é isso? Ah, não, velho. Não, tem que vir um novo, mano. Tem que vir um novo. Três, cinco estrelas, tem que vir um novo. Não é possível. Nossa, puta merda, mano. Caralho, mano. O Brave vem muito personagem de lixão, velho. Antigão. O que é isso? O Ginrei veio ali, eu nem sei porquê, velho. Ó. Ah, mano. Eu já peguei tanto esse estido aí, velho. Quando veio ele, até já sei. Ah, nem só repetido, velho. Nossa, mano. O Aizen de novo, velho. Ainda bem que veio de novo, porque aqui lá eu skypei e o vídeo ia ficar feio, mano. Também não veio outro. Hum, velho. Tá vindo cinco estrelas demais. Segura aí, cachorro. Vai brilhar de novo, aposto. Vai brilhar. Tô confiante. Ó, ó o Aizen de novo. Ó, ó. Ah, tá ótimo. Ah. Cara, tem uns personagens que assim, antigo pra caralho. Eu peguei um ou dois deles, mas eu decoro a fala deles. Tipo assim, não tem nem como errar, né? Não tem nem como errar, sabe, quem um é? Ah, podia ser novo, mano. Tem esses personagens todos, robôs. Ah, brilhou de novo. Cacete, velho. Que sorte, hein? Mais ou menos, tá me repetindo. Ah, não, será? Eu tenho, velho. Ah. Ah, não. Nossa, chuva de dub. Pô, mano. Podia vir mais um novo aí pra me fechar a noite feliz. Ah. Não, brilhou. Pô, tá acabando, velho. Vou brilhar mais um aí, ó. Pelo menos mais um novo. Mais um novo. Fico feliz. Nossa, veio muito cinco estrelas. Esse vídeo vai ficar top. Vão lá, vão lá. Vem, cachorro. Vem. Ó, é novo. Ah, mano. É aquele... Sabia. Sabia. Era uma... No cacete, velho. Mano, eu gastei 150 nesse gasto aí porque eu achei uma bosta. Mas vim ticket, personagem assim que saiu recentemente, tá nice demais, velho. Cachorro, mano. Pô, será que vai vir? Ai, ai, o Koga. Ai, ai. Agora o meu tá 5 barra 5. Mas o que importa é esse Gin, velho. E esse Gin e o Izuru aqui, ó. É novo, então tá suavaço, velho. Que isso, mano. Quanto tempo eu não pegava um personagem assim, novo, que eu não tinha, que saiu recentemente no jogo, no ticket, tá ligado? Tem uns camarada meu ali que pega, é um personagem que lança, tá? O gacha desse, agora eles pegam no ticket. Os caras desse aí, a sorte deles tá lá em cima. Mas eu me conformei, ó. Tá ótimo, tá ótimo. Suave. Vai 3, sei lá, vai vir? Ah, bem, não. Pô, se viesse mais um, seria nice mesmo. Caralho, velho. Tá bom demais, porque... Não brilhou muito, velho. Lá sobrou o ticket 5 estrelas. Vamos ver se vai vir alguma coisa nova, né? Alguma coisa, claro, que vai vir. Mas podia ser um novo, cara. Que tá precisando de Orbs. Apesar que tem muito, mas... Vem um novo, vem um novo. Eu confio. Ah, meu Deus. Eu tinha esquecido o que era esse, cara. Mano, eu... Ô, velho. Não acredito, velho. Outro vídeo, cara. O meu... Não, vai tá 4. Eu acho que vai tá 4 barra 5 ou 5 barra 5 mesmo. Mas eu não upo ele, não. Porque é ossado. Cara, olha quantos acessórios dourados eu tenho, velho. Tipo, O vermelho eu tenho 5, cara. Azul eu tenho 4. Laranja eu tenho 3 ou 4. Laranja eu tenho 3, meu. Mas você vê, senhor, esse cachorro filho de uma égua aí? Ah, não, mano. Olha. Eu só queria um azul e um verde. Não dá mais nada, velho. Um azul e um verde ali, ó. Suavão. Mas... Acessório dourado é muito difícil de vir. E quando vem, pra mim o novo é mais difícil ainda. Caralho, velho. Eu quero ver os... 5 estrelas que eu peguei. Porque foi muitos, olha. Nossa Senhora. É, pelo menos vem uns novos aí. Mas é isso aí, galera. Talvez eu traga mais vídeo assim. Deixa o like. Falou. É nóis, cachorro. É nóis, cachorro.